Ó, eu vou começar, então a gente tá falando de música, eu não tenho como começar por outro assunto, gente. A nossa maravilhosa Daniela Mercury. Não tem nem o que falar, né, meu? Falar o que de uma mulher dessa, cara? Uma carreira que ela tem, ela é simplesmente maravilhosa. E todo mundo ficou sabendo, né, que no meio do show, ela pegou uma cadeira que tava no meio do palco e jogou pra trás, lá do palco. Gente, isso é super normal! Gente, vamos lá, peraí, peraí, peraí. O palco é de quem? O palco é do artista. Ele tira do palco o que ele quiser. Se a cadeira tava lá, se a cadeira tava lá, ela tira e acabou. E se ela quiser jogar, ela joga. O palco é dela. Mas, gente, o que aconteceu? Eu vou fazer vários comentários sobre isso aqui, tá? Como vocês sabem, eu sou produtor musical há muitos anos. Eu já fiz muitos shows no Brasil inteiro. Tanto cantando, eu mesmo cantando, como trabalhando pra outros artistas, trabalhando nos bastidores, enfim, já vivi isso 20 anos da minha vida, né? E o que acontece? Tinha uma cara... Eu vou mostrar o vídeo primeiro e a gente já comenta. Vamos lá, vou mostrar o vídeo aqui primeiro. Bora! Gente, ela jogou o banco pra trás do palco porque ela queria espaço. Ok! Ok! Tá tudo certo! Vamos lá! Olha lá! Aí a Daniela Mercury, né? Ela escreveu assim aqui, ó. O meu novo abre e fecha, a rainha dos memes. Carta aberta pro meu futuro amigo, o banco. O que que aconteceu, gente? Ela jogou esse banco aí e ela tá... E esse banco era um banco de uma expositora, de uma marca, né? E o que acontece? A expositora desse banco, a dona lá que tava fazendo essa propaganda, ela é muito bolsonarista, gente. E ela tem um programa e eu não sabia que era essa mulher. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A mulher é muito bolsonarista. Ela pegou o banco, mas ela não sabia de quem era o banco. Tinha um banco no palco, ela pediu pra equipe dela tirar o banco, a equipe não tirou e ela jogou o banco lá pra trás. Porque agora era a hora dela se mexer, dela fazer o show dela, enfim, né? Tranquilo, né? Aí ela escreveu assim, ó. O post da Daniela Mercury, ó lá. Querido banquinho, veja bem, não foi nada pessoal. Eu nem te conheci até ontem à noite. Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali. O palco é meu templo. Pô, meu lugar de expressão artística. Foi ali que entramos no impasse. Mesmo sem nos conhecermos. Era eu ou você. Eu tinha que começar o show e você não se movia, nem dançava, nem cantava e nem se recolhia como devia ser. Nossa, é muito lindo esse texto. Eu chamei um assistente, chamei outro, ninguém se movimentava. Banquinho querido, você foi testemunha que eu pedi pra tirar você dali, né? Não fui atendida porque certamente banco é uma palavra masculina. Não parece, mas muita gente tem resistência em receber a ordem de mulher. Aí eu te pergunto, como se estivéssemos em uma mesa de bar, banquinho. Se fosse um artista homem, iam desenhar, iam desdenhar dos meus pedidos repetidamente? Só nós mulheres sabemos o que passamos para liderar e sobreviver no mundo selvagem e no mundo masculino. Aí quando reagimos como eles, somos chamadas de loucas e querem nos queimar, como fizeram com as bruxas. Pois vou dizer, se todas as mulheres fossem loucas ao menos uma vez na vida, já estaríamos sendo respeitadas, teríamos posição e igualdade com os homens. Cada mulher que se impõe nos liberta. Eu me libertei ontem tirando você, banquinho. Nada pessoal, repito, tirei você do meu palco. Não foi sua culpa, banquinho, mas você estava me impedindo de começar a minha performance, como eu havia planejado. Então, querido banquinho, pela sua resistência, você é muito forte. Decidi comprar você e deixar no centro da minha sala como símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade. Meninas, faça como eu. Peguem seus banquinhos e atirem eles se for preciso, mas não deixem ninguém dizer que você pode ou não pode fazer. Nunca deixem cada mulher que se impõe nos liberta. Um beijo carinhoso para você, meu banquinho preferido. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, que texto fantástico. Gente, é o seguinte, quando um artista entra no palco, ele não anda no palco. Se tiver ali algo que está atrapalhando ele, ele pede para tirar. Se não tirar, ele joga ela para trás. Gente, isso é arte, isso é liberdade, é arte. Isso é uma... Isso não foi afrontoso ao banco. Não. E outra coisa, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. A dona, eu vou te mostrar a dona falando, a dona do banco, a dona da exposição. Eu vou mostrar ela e ela perdeu uma grande oportunidade. Ela perdeu uma oportunidade inesquecível de aumentar a propaganda daquele banco. Gente, ela podia ter vendido esse banco igual água. Você quer ter um banquinho igual o que a Daniela Mercury jogou? Qual banco é? Ela poderia ter colocado, pagado. Qual o banco que a Daniela Mercury jogou atrás da coisa? É esse banco aqui. Olha como ele é lindo. Meu, é assim que você coloca um produto na vitrine. Ela ter jogado o banco, ela não desdenhou do banco. O banco fazia parte ali do palco. Sabe? Ela podia ter feito várias coisas com esse meme. Entendeu? Ela podia ter pedido para a Daniela Mercury depois ali, para a equipe, falar assim, não tem como ela pegar o banquinho de novo e colocar no palco, fazer um carinho no banco e pedir desculpa para o banco? De brincadeira? Gente, era só isso. Era fazer alguma coisa, mas ela não conseguiu. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Olha lá, a empresária. Olha lá. Olha só a empresária. Bom, pessoal, hoje de manhã eu fui despertada com um vídeo absolutamente lamentável de um show da Daniela Mercury ontem na Casa Cor de Salvador. Nesse show, ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casa Cor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar e arremessou ela como se lixo fosse. E eu gostaria de dizer para essa senhora que se diz artista... Gente, essa senhora que se diz artista. Não, querida. Ela é artista e é uma das maiores do Brasil. Ela não é qualquer artista brasileira. Existem milhares de artistas que merecem nosso respeito, mas ela não está entre os milhares. Ela está entre os top 5, top 10 ali. Ela está entre as pessoas com maior expressão no Brasil. Ela não é se diz artista. Só porque ela jogou o seu banco, então quer dizer que ela tem 50 anos de arte maravilhosa, sempre no topo. Aí, porque ela jogou o teu banco, ela se diz artista. Não, ela continua sendo artista. E o texto dela fez ela mais artista ainda. A senhora deveria ter aproveitado isso aí, o banco. ...ista, que na verdade a Tidele emprega 700 pessoas na região metropolitana de Salvador. Querida, sério mesmo que a sua loja ou seu evento ou sei lá o quê empregam 700 pessoas? A senhora tem ideia? A senhora tem ideia de quantas pessoas estão empregadas em um show da Daniela Mercury? Direta é indiretamente? Você tem ideia? Você tem ideia de quantos shows a Daniela Mercury já fez na vida? E quantas pessoas a Daniela Mercury já empregou na vida? Quantas vidas a Daniela Mercury já mudou? Você tem ideia de quantos bilhões de reais a Daniela Mercury já movimentou com os shows dela? Mulher, o que a senhora emprega não é a sujeira da unha do mindinho quando a Daniela Mercury faz show descalça? O que a senhora emprega é absolutamente nada, zero, perto do que a Daniela Mercury já movimentou de dinheiro com seus shows e a sua vida artística? 700 empregos é... 700 empregos pra Daniela Mercury é... é... é show pequeno. Show pequeno são 700 empregos. Nossa, gente, ela é muito sem noção. Faz um produto que vai pra todos os lugares do mundo. O teu produto da cadeira vai pra todos os lugares do mundo. E a Daniela Mercury? Também, conhecida no mundo inteiro. ai, meu Deus do céu, meu Deus. Essa mulher acha que ela é uma cadeira mais do que a Daniela Mercury. Pra você ver como uma pessoa pode ser lunática e fazer um vídeo mais lunático ainda. Olha isso, gente. E que nem ela nem ninguém pode jogar como se fosse lixo. Ela não jogou como se fosse lixo. Ela jogou porque o palco pro artista, querida, é uma coisa que você nunca vai entender. Porque a senhora é rasa. A senhora é uma pessoa que não tem nenhum tipo de sensibilidade. Não tem nada. A senhora não sabe nada. E eu vou mostrar já quem é a senhora. Vamos lá. Porque lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância nem respeito às pessoas. É essa... Como é que é? Gente, como pode uma senhora dessa passar uma vergonha dessa, gente? Olha que bizarro. Sendo lamentável. Gente, isso porque é uma cadeira, um banco de bar. Um banco de bar. como se fosse uma obra-prima, sei lá de quem. Meu, é um banco de bar. Que a gente vê pra dizer que nós, empresários, não sabemos tratar os artistas. E os artistas sabem tratar os empresários com respeito? Mulher, a senhora deveria ter a expertise, a senhora deveria ter a sensibilidade de usar aquele momento pra enaltecer teu banco. Mas, senhora, a senhora tá tentando comparar um banco com a Daniela Mercury. A senhora... A relevância da senhora e do seu banco perto da Daniela Mercury é tu querer comparar o sol com o grão de areia. Assim, sabe? É... Assim, não tem... não tem proporção, gente. Olha isso. A mulher é insana, gente. Aí, vamos lá. Vamos lembrar quem é essa mulher. Essa mulher... Essa mulher aqui, ó. Eu não sabia. Ela é a que participa daquela rádio. Que fica claro. Primeiro que a Globo praticamente... Olha lá. Ela é essa mulher que fala barbaridades na rádio. Eu não sabia que era ela. Ela participa daquele brado show. Brado não sei o quê. é ela. Eu não sabia. O banquinho que foi arremessado é dessa mulher aqui, ó. Essa mulher, gente, ela é bolsonarista no talo. Ela é bolsonarista no máximo do máximo do máximo do máximo. E olha só. A senhora tava participando de um evento que a Daniela Mercury foi cantar. A senhora já é comunista, hein? Acho que a senhora já é comunista, hein? Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu vou passar esse vídeo dela aqui, ó, pra vocês entenderem o nível, o nível que essa mulher tem e o nível de informação lunática que ela tenta passar pros bolsonaristas que gostam dela. Olha isso. Olha a merda que ela falou nesse programa. Olha isso. Peraí, cadê o som aqui? A Globo não funcionaria sem dinheiro do Estado. Então vamos combinar que o dono da Globo é o governo. Porque... Gente, essa mulher que se diz empresária, ela disse que a Globo depende do governo. Eu vou repetir. Ela disse que a Globo depende do governo pra viver. gente, ela, essa mulher é tão lunática que eu acho que ela deve ter pegado essa empresa aí pronta e ela deve ser filha do dono. Ela não deve ter ideia de valor, deve ser uma playboyzona que nunca sabe nada. Gente, a Globo ela tem em média em média anual um bilhão de lucro. O lucro líquido. O lucro líquido da Globo é em média um bilhão de reais. Um bilhão. Eu vou repetir. O lucro líquido da Globo varia perto anual perto de um bilhão. Um bilhão é mais do que 999 bilhões. É um bilhão. Sabe quanto que o governo mais ou menos entrega para a Globo para fazer as propagandas do governo? Entre 40 e 50 milhões. 50 milhões. O lucro da Globo líquido é um bilhão. Senhora, a Globo movimenta em média. A Globo movimenta em média. a Globo movimenta em média. Eu acho que entre 3 e 5 bilhões. Para ter um lucro líquido de um bilhão. E essa mulher acha que o governo manda na Globo. Que o governo entrega em média 50 milhões. Não é bilhão. É milhões. a Globo além dos 50 milhões que ela recebe do governo ela ganha só mais 950 milhões a mais do que o governo. E a Globo a dona da Globo é o governo. Gente, 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 essa senhora ela vive não sei em que planeta mas ela é dona do banquinho. O problema dela é o banquinho. É o banco de bar. A mulher não tem ideia da realidade. Gente, essa mulher ela não ela não tem a mínima noção da realidade. Olha aí, olha a merda que ela fala. Porque manda quem paga a conta e quem paga a conta é o governo. Porque essa conta de 4 milhões por break de 2 minutos só o governo paga. Nunca empresa nenhuma vai pagar isso. Puta ô querida a Globo não precisa do dinheiro do governo. De nada. Nada. O governo é nada para a Globo. Só que ela não vai recusar. Porque quem precisa da Globo é o governo. Não é o contrário. O governo ele precisa de uma mídia que chegue na maioria dos brasileiros. É por isso que a mídia do governo é dividida por proporção. Quem é a mais vista? a Globo. Então ela manda a maior parte para a Globo. Depois quem está em segundo lugar? SBT. Manda para a SBT o proporcional. Então o governo tem uma verba e essa verba é proporcional ao alcance de cada emissora. Diferente do governo Bolsonaro que dava menos para a Globo e mais para a Record que tinha menos da metade do alcance. Porque o governo Bolsonaro ele queria beneficiar os amigos. O governo Lula não. O governo Lula separa as verbas por audiência. Número de espectadores. Agora dizer que a Globo vive do governo? O governo dá 50 milhões e a Globo tem um lucro líquido de um bi. Tem que ser muito maluco para falar um negócio desse gente. Então o que acontece é que a Globo é uma empresa estatal que se presta a fazer propaganda do governo como qualquer país comunista do mundo. então você que vê a Globo você está sendo enganado com certeza. E manter a Globo significa manter o governo. Deu para entender? É tudo a mesma coisa. Essa é a mulher que reclamou do banquinho que a Daniela Mercury jogou. É esse tipo de mulher com esse tipo de fake news com essa com essa loucura desvairada ela é que ficou puta porque a Daniela Mercury jogou o banquinho quando na verdade ela teve a oportunidade de fazer uma puta propaganda do banquinho. E sempre foi a mesma coisa. Demonizar quem não me paga e tratar como rei quem me paga. É isso que aconteceu e é isso que está acontecendo. Ô mulher eu vou só relembrar uma coisa para a senhora. Deixa eu ver aqui olha lá. governo Bolsonaro aumenta a verba da Globo e diminui a de TV religiosas. De TV religiosas. Olha aqui o Bolsonaro o Bolsonaro aumentou o repasse para a Globo quando ele viu né quando ele viu que ele precisava da Globo. Olha lá. Olha só. Olha como é o teu presidente aí ó. Tá aí ó. Olha aqui ó os números. Tem os números aqui eu não tinha lida metade. Olha lá. Lida como uma das inimigas da gestão do presidente Bolsonaro a TV Globo voltou a ser a emissora que recebe maior fatia das verbas destinadas a publicidade do governo federal. É... Olha lá. TV recebeu repasse de 54 milhões. 54 milhões. A Globo tem um lucro gente lucro líquido o que sobra da Globo é um bi. Ela tá falando que 50 milhões compra. Eu acho que o governo Lula se não me engano tá em 60 milhões alguma coisa assim. E o Bolsonaro mandou 54. Olha lá. Meu é muita burrice gente. É muita burrice. É inacreditável. Deixa eu ver aqui. É... Bom vamos lá. Vamos passar pra frente né. Mas tá aí tá Daniela Mercury eu sei que você é uma pessoa famosa não deve ver o meu canal aqui mas fica aqui o meu o meu registro e o meu apreço a todo o seu trabalho artístico que merece tudo de bom. Tá? E essa mulher aqui né a senhora não tem visão nenhuma e o seu banquinho podia tá vendendo que nem água se a senhora tivesse aproveitado essa oportunidade mas não aproveitou né. Ao contrário a senhora destruiu a própria reputação e passou bastante vergonha porque agora quem tá lucrando com esse lance do banquinho é a Daniela Mercury que meu tá todo mundo elogiando batendo palma todo mundo gostando da atitude da Daniela Mercury meu ridículo demais. Aí tem um cara aqui ó no nosso comentário aqui ó o Carlos Roberto ele deve ser sócio do banquinho ele falou assim ó independente de quem seja o banco a Daniela Mercury foi ignorante agindo daquela maneira agindo de qual maneira? Jogando o banco pra trás? O senhor já foi num show? O senhor já foi num show de rock pra você ver os caras tacam as próprias guitarras longe? Meu o palco o palco é do artista querido A Daniela Mercury jogou o banquinho ela não jogou o banquinho com cara feia vamos ver de novo aqui o vídeo ela jogou o banquinho sorrindo engraçado ó lá ó ó ela ela deu risada quer ver ó ó lá ó deixa eu botar aqui ó ela não tava com raiva ela só tirou o banquinho ó ó lá ela tava feliz da vida ela só queria que tirasse dali a mulher a mulher precisa de espaço respeita a mulher precisa de espaço ela quer fazer o show dela o show dela não é não é show parado não o show dela é foda a mulher com a idade que ela tem a mulher ocupa o palco inteiro fica pequeno pra todo mundo entendeu ela não é qualquer artista não a mulher aí é 220 né não tem essa não olha lá onde tá a agressividade aí ó que agressividade ó lá e o texto dela foi maravilhoso ela falando no texto o banquinho você tava ali você não se mexia você não cantava você não dançava eu tive que tirar dali porque ninguém tirou acabou gente entendeu nada demais meu se olha se fosse um banco de ouro se fosse um banco de prata se fosse um banco de cristal ela ia ser jogada do mesmo jeito gente entenda uma coisa o artista quando ele quando ele tá no palco ele não quer saber se o bagulho custa um milhão se custa dez mil ainda mais um artista do nível dela não quer saber de nada só tira o banco daqui que eu quero fazer meu show o artista quando ele tá no palco eu sei o que que é isso eu já vivi isso muito na minha vida eu já trabalhei com muita gente eu já vivi isso e é o seguinte meu o palco como a própria Daniela Mercury disse o palco é um templo o palco é um templo o palco é dela e o templo em que ela é a deusa não é que é o templo que ela em deusa alguém não o palco é o templo em que ela é a deusa é isso que o pessoal tem que entender entendeu mas quem tá com quem tá com dó do banquinho vai lá e compra um banquinho e leva pra casa pronto só isso bora lá gente vou continuar deixa eu tirar aqui já foi e essa aqui né passou vergonha demais né bora lá é a Janice Nunes falou assim se as fábricas de instrumentos musicais fossem reclamar pelos roqueiros que quebram instrumentos nem venderiam aí que eles vendem mesmo acho que até agradece exatamente a cada guitarra quebrada tem que comprar uma nova né boa boa lembrança obrigado querida Janice querida grande beijo